Ok, Maria João, olá. Olá, boa tarde. Conte-me aqui a história do Barbica. Eu sei que está aqui há 9 anos. Sim. Como é que a ideia começou, o Barbica? O Barbica começou de uma maneira muito gira. Primeiro, eu não queria de todo estar aqui. De todo. E eu cresci aqui, nasci aqui, foi giro. Mas não, não. Barros típicos não é comigo. Mas gosto, gosto imenso de estar aqui. Fiz imenso amigos. E que venham mais 9. Mas como é que surgiu a ideia de começar em um bar-restaurante? O bar-restaurante começou com o meu marido. É um autodidata. Gosto imenso destes cantinhos. E pronto, e aqui estamos. Gosto imenso e já passei imenso as coisas giíssimas aqui. E é bom. Vocês conhecem imensos estrangeiros. O que é que deve passar aqui? Sim. Além de 3érias, passam sempre aqui nasciões. 99% dos nossos clientes, digamos assim, são estrangeiros. E é muito giro porque temos sempre o reverso da medalha. Recebemos sempre imensos e-mails a convidar-nos, a agradecer-nos. É muito giro. É muito bom. É quase uma família. Não, não é quase. É mesmo uma família. Queria saber uma relação de possibilidade com os vossos clientes. Claro que sim. Mas vocês são? É um bar, é um restaurante? É um restaurante de tapas? Onde é que vocês se serem? Pois, nós ficamos assim um bocadinho no meio. Obviamente, servimos tapas giríssimas e gostosas. E até tarde, porque estamos aqui até às 2 da manhã, ok? E é muito giro porque temos sempre, nunca dizemos que não. E temos sempre qualquer coisa para servir. E vocês estão aqui numa zona super, já não dico privilegiada, mas é super privilegiada, não é? Eu acho que sim. E o Carlos, o meu marido, fez uma aposta muito engraçada e que eu vou estar até ao fim, enquanto puder. Vou estar com ele e agradeço-lhe desde já, porque eu não me queria de todo. Vim para a bica novamente, apesar de ter nascido aqui, mas é muito giro, é muito gratificante a simplicidade das coisas, como as coisas acontecem e eu não quero dizer gratidão, mas perceberem que é giro, que é engraçado e que realmente as pessoas gostam daquilo que nós servimos. E este intercâmbio é muito bom, de facto. Quanto não há essa história da sua mãe que andou ao colo com o clarejo, que ainda por cima agora estamos em época alta do euro. Quanto não há essa história? Pois, quero mesmo saber, mesmo. Sim, então, acho que os clientes não vão querer... Vão querer, de certeza, de tudo. Ah, o cliente da rua onde morava o clarejo. Exatamente, então é assim, o Quaresma nasceu nesta rua. A minha mãe andou com o Quaresma ao colo, nunca pensando que o Quaresma iria ser o Quaresma de hoje, não é? Pronto, e a mãe dele... Somos quase família, porque isto é um bairro típico, é uma coisa pequenina e ficamos muito contentes, ok? Gostamos... Gostamos em mim... Esta garrafa era para comemorarmos a vitória do euro. Eu disse, pá, apanhar uma vadeira daquelas. Mas depois comecei a olhar, pô, a televisão para aguardar. Temos tantas coisas para comemorar. É, pá, então você está contento, vê? Mas é assim, é assim, é um Dom Perrinho, mais do que isso. E quem nos ofereceu esta garrafa, eu vou dizer... Foi a mãe do Correio? Não, não foi. Foi o Ruba Nalves. Posso dizer, claro que sim, ele não se vai importar que ele é amicíssimo. É amicíssimo. Que fez a goiola adorada e que tem muito a ver com o nosso futebol, com os nossos imigrantes. Que desde já eu saúdo com muita força. E que... Vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde? Vamos. Ao Euro, ao Ruben e ao Barbica. Vamos filmar também. Não é? Ao Caneco. Ao Barbica. Ao Barbica. Ao Caneco. E é francês, para açar-te com o barco. Hum, é bom. É bom sim, senhor. É francês. É francês. É bom, eu oro. É francês. É um champanhe francês, é bom. Pois. Mas estás a ver? O champanhe francês.